Nunca me pergunte aonde vai minha voz, cargo de voz Nunca me pergunte aonde vão as esperanças Porque nesse viver foi-se a minha paz Pela rua triste, cabisbaixa, vai o vento E eu luto pra crer Luto pra crer Noite nem já, só vem depois Noite nem já, só vem depois Noite nem já Pela rua é tão frio Dorme Que eu vou sonhando E vou respirar Livre Franco Já Tchau 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 Tchau